Sr. Presidente, eu votei favoravelmente ao projeto porque a gente sabe das necessidades, principalmente na questão aqui da Guarda Civil, na questão da Secretaria de Segurança e também na questão da educação. Só tem um problema, os projetos vêm de uma forma, mal orientados, não vêm especificados onde vão ser feitos esses gastos. Por exemplo, quase todos os R$ 26 milhões e uns quebrados aí, vai para a educação, para fazer investimentos. Investimento aonde? Por que que não traz, coloca no projeto e fala, ó, vai fazer investimento? Porque vai construir a creche tal, a creche tal, a escola tal. Não custa. Parece que tem preguiça de escrever lá na prefeitura. Não tem cabimento. Aí a gente vota as cegas aqui, aí o Renato Valim vai chegar em mim e perguntar, Justo, vamos discutir aquele projeto de R$ 26 milhões. Foi para quê? Para onde foi? Não, o projeto não veio orientado. E nós discutimos isso na comissão e pediu para o presidente solicitar informações. Não sei se o Carlinho solicitou as informações. Veio as informações? Então que depois, mesmo que já tenha votado, eu não ia votar contra mesmo. Porque não vou remar contra a maré e nem prejudicar a Secretaria de Educação do município. Só que o pessoal que lida, que trabalha na frente do computador, para mandar as mensagens para a Câmara Municipal, tem que saber que do lado de cá as pessoas querem entender o que está votando. Para dar esclarecimento depois, para a própria comunidade, depois da sessão, na hora que vai dar uma entrevista de rádio. Não pode ser assim. A Câmara não pode ser tratada dessa maneira, Sr. Presidente. Não pode. E nós já estamos indo já para o terceiro ano de governo. Vai tratar a Câmara Municipal, o Legislativo, de um apensado do Executivo, desse jeito até quando? Não pode ser assim. Se lá eles têm a informação e aqui precisa da nossa autorização, nós vamos saber também. E foi por isso que eu chamei o Rui Ingrácia para vir aqui a semana. Ele até justificou que não poderia hoje, por causa das homenagens e tal. Falei, não, não tem problema, vem semana que vem para tratar sobre a licitação do lixo. E ele vai vir aqui. É para respeitar o nosso Legislativo aqui. Então não dá mais. Fica aí um alerta. Não custa colocar as informações adequadas de onde vai ser gasto e por que vai ser gasto. A gente precisa dessa informação. Se veio, veio porque nós cobramos na comissão, senão não teria vindo.